E aí gurizada, aqui é o Evandro, tudo bem? Como é que vocês estão? Estamos de volta a Eurotruck 2, hoje trazendo o pedido do Gabriel Gomes. Seguinte Gabriel, não encontrei o G6 que você pediu, uma versão compatível com a 1.26 do ETS. Nós vamos nessa viagem de G7-1600LD do Possato, na aviação Itapemiri, beleza? Nossa rota de hoje, Brasília-Rio de Janeiro, são 1.507 quilômetros e em torno de 17 horas de viagem, segundo o itinerário da Caissara, que faz esse trajeto saindo meio dia e meia aqui de Brasília. Valor da passagem, R$ 249,00 na classe executiva. Passageiros já embarcados, acho que está tudo pronto então para a nossa viagem. Vamos para a estrada então, e para quem vai nos acompanhar, uma boa viagem! Descubravação, R$ 249,00 na classe executiva. Curizada, já sabe, se puder deixar o gostei aqui no vídeo pra dar aquela força pro canal, meu muito obrigado. Pra quem é inscrito, não esqueça de ativar a notificação de novos vídeos clicando na engrenagem ou no sininho pra você receber tudo em dia. E pra quem não for inscrito, chega mais, se inscreve aí. Lembrando, pessoal, na descrição do vídeo você encontra informações do mapa e ônibus que a gente está usando. Hoje estamos de G7600LD 6x2 do Possato, beleza? É só conferir aqui na descrição, tem os links e todas as informações. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL